Chapa Lama Mas é zinco também não? É zinco também Eu gostei desse carrinho aqui, o que você que fez? O rapaz da rua Tá bom, vaqueiro Tem alguma coisa que quer falar aí? Mas vende óleo também, né? Óleo de... Ah, só de carro, né? É de moto Mas tem enrolamento Só vende óleo de moto? É, só de moto De carro não, né? Não, de carro não E também tem aqui, ó Você vem aqui no povoado do Mocó Ele tem isso aí também Tá bom, eu vou parar lá no André E testar o bode lá Obrigado aí, viu? É, vamos lá E aqui é a entrada do povoado Às vezes na vida a gente não sabe Do resultado que virão de ação Mas se a gente nunca fizer nada Nunca existirão resultados Aqui é outra entrada do povoado Agradeço a vocês, meu inscrito Muito obrigado, Bruno Elta aí Pela força É, o guerreiro combatente Nininho, né? Nininho Agradeço a seu sobrinho também É, obrigado a todos vocês Da cidade aí Coronel Jansak Pedro Alexandre Povoado, boa hora Todos vocês aí De Chique Chique Iresê Obrigado Obrigado a todos vocês Escritos aí Obrigado Agradeço Aqui tá tudo verde aqui, ó Choveu Povoado, tá de parabéns aí As pessoas honestas Trabalhadeiras Gostam de trabalhar Pegar no batente Acordar cedo Todos estão de parabéns Como eu sempre digo, né? Você acordou cedo Pegou no batente Tá trabalhando Você é um cidadão Você é um guerreiro Você é um vencedor Vencedor É aquele que sempre tá lutando Sempre tá trabalhando Pra lutar Conseguir suas Suas coisas Às vezes na vida Não é só Pessoal conquistas Metas Linha de chegada E sim O que você Conseguiu Carregar Aprender Durante sua caminhada Parabéns a vocês Que Que trabalham Olha o Rio roçando aí E aí, vaqueiro? É cerâmica aqui, ó Vou perguntar ele aqui Ô, vaqueiro Aqui tem quantas cerâmicas Aqui faz tijolo Ou só bloco? Só tijolo Tijolo Não faz não, né? O pessoal planta Milho aí também Palma Tem palma ali Daqui a pouco vai tá aí Plantação de milho Ô, jegue aí De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Eu quero saber assim Quanto dia tá pronto É tijolo, né? Tijolo Que chama? É bloco Você chama bloco? Tijolo Tijolo, né? Demora Pra fazer a fornada Pra queimar mesmo Que só queima 28 mil Demora Quase 40 dias Quase 40 dias No caso a massa ali Já tá pronta O senhor coloca Na massa Tá bom Vai fazer na forma Pronto Fez a massa Colocou assim Do jeito que tá aqui Quantos dias assim Fica pronto mesmo Tá pronto pra Queimado Sim É sabão 45 dias 45 dias, né? E no caso Pra secar Pra secar Cinco dias Dez Depende do sol, né? É, depende do sol Ou o senhor faz lenha ali Queima no forno Não, não Faz aqui Quando tá seco Levanta aí Aí Por isso que é bom Mostrar isso aqui Que quem passa por aqui Aqui é o povoado de Mocó Aqui é divisa com Cero Dantas Ribeira do Pombal Aqui pertence a Ribeira do Pombal Mas Andou ali Eu acho que cinco passos Já tá em Cero Dantas Mas é bom que aqui divulga Você que tá passando aqui Na B-110 Pombal Cero Dantas Que tem esse tijolinho aqui Bom todo Pra fazer construção Fazer cisterna Poço Se quiser fazer poço Como é o nome do senhor? Juarez O senhor Juarez O senhor sabe fazer isso Ou o senhor tem outras profissões? Rapaz, eu Eu só trabalho na roça E essas pandemias Ficou com medo Da Mas eu não saí Não saí Só daqui pra roça Essa massa ali Que o senhor tem Ali é o que? É a gila Ou é o senhor Prepara cimento com areia Não, é só o barro mesmo Ah, é só barro e água Então, obrigado aí De nada Bom serviço aí Deus abençoe Aqui é o povoado Para mostrar os guerreiros Aqui do dia Tem até um águinha ali também Olha o jogue aí Quando olhei a terra dentro Igual a fogueira de São João Eu perguntei Ei, adeus do céu Ai, por que tamanha a judiação Que braseiro Que fornalha Nem um pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Até mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo meu coração Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Eu te asseguro Eu voltarei, viu? Pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu voltarei, viu? Pro meu sertão Posto médico aí Pra atender o pessoal Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Isso era a chuva Cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Acertei, acertei a letra Ainda bem Plantação de milho Pra comer um milhozinho cozinhado Fazer uma pamonha Cajica Tá aí, ó Povado Mocó Parabéns a todos vocês Vocês são guerreiros Continente esse respeito aí do Brasil Que vocês são uma cambeira Não tome decisões com a cabeça quente Esfie a cabeça pra depois tomar decisões Senhor Boas que fosse sábio A criar os rios e os mares Parecia que tenha esquecido o nosso sertão Boas que desceram na terra Para dela tudo tirar Não, não desça a mesma sorte Porém, hoje a Deus Vejo quão generoso fosse A nós, guerreiros de Catinga Deixa na resistência o sol Sapiência para a natureza Tudo aproveitar Força de vontade Pra continuar a lutar E o inimigo Já me recuou Obrigado, Senhor Deus Porque criar seu ambiente Ser humano comum Eu posso saber viver Forçam os perseverantes Força de espírito Aqui que consegue lutar Brasil Cetão Catinga Bom voar do Mocó Parabéns Para vocês que trabalham Eu vejo a noite Começando aqui Banho de Sambas Mundo de Sol Agora aqui Eu tô com uma boa Com coisa de uma De uma soberana Agradeço de todo Coração A todos vocês aí Que são inscritos No canal Youtube Braz Canção Macambeira O famoso Bar do André O melhor Body da região aqui Restaurante Bar do André Povoar do Mocó Ele tá ali Fazer a propaganda De novo aqui Do cardápio Sou Matuto Sou poeta Sou pião De história Que eu conto Do meu sertão Não precisa falar Do meu sertão No meu sotaque Você tira sua conclusão Não é de minhas origens Vívida do Ví Respeito na cultura Sem cansa assim Continência Respeito do Braz Cansação Macambira